Liga Strikers de investimentos para saber mais, link na descrição deste vídeo. Liga Strikers de investimentos para saber mais, link na descrição do vídeo. Liga Strikers de investimentos para saber mais, link na descrição do vídeo. Liga Strikers de investimentos para saber mais, link na descrição do vídeo. Liga Strikers de investimentos para saber mais, link na descrição do vídeo. Liga Strikers de investimentos para saber mais, link na descrição do vídeo. Liga Strikers de investimentos para saber mais, link na descrição do vídeo. Liga Strikers de investimentos para saber mais, link na descrição do vídeo. Liga Strikers de investimentos para saber mais, link na descrição do vídeo. Liga Strikers de investimentos para saber mais, link na descrição do vídeo. Liga Strikers de investimentos para saber mais, link na descrição do vídeo. Liga Strikers de investimentos para saber mais, link na descrição do vídeo. Liga Strikers de investimentos para saber mais, link na descrição do vídeo. Em 2020 eles começaram a fazer essa tal prática quando se encerra a temporada aqui no Brasil. E é claro que eles poderiam já ter incluído esse conteúdo na DLC 4.0. Como esse foi um ano atípico, o campeonato brasileiro que era para ter se encerrado em dezembro irá se encerrar apenas agora, em fevereiro. Eu diria para vocês que é quase certeza da Konami sim aproveitar a DLC 5.0 que sairá em abril para conseguir fazer essas alterações. Tanto descer as equipes da segunda divisão e também subir as equipes que subiram para a primeira divisão. Como também colocar as quatro equipes que subiram da terceira divisão para a segunda, né galera? Então eu diria que isso também é muito interessante. Devemos ter a inclusão de novas quatro equipes que serão sim colocadas. E é claro que as que desceram devem ser retiradas do game. É claro, como de prática também teremos novas chuteiras, né rapaziada? Uma nova bola eu também não sei falar para vocês se teremos ou não. Se chegar alguma nova bola deve sim ser das temporadas europeias que já se iniciaram. Porém não teve alguma nova bola inserida. Eu não sei especificar para vocês qual competição para ser mais preciso, mas devemos ter isso. Como foi no caso da DLC 4.0 que a Konami colocou a bola do campeonato francês. É claro que poderíamos esperar a bola do campeonato brasileiro que sempre costuma chegar na DLC 4 ou 5.0. Só que não deve conter porque o campeonato brasileiro terá início só em maio. Então a nova bola só deve ser anunciada em março ou abril. Então é muito difícil de já na DLC 5.0 a nova bola do campeonato brasileiro já estar chegando. Eu diria para vocês, para ser mais preciso, que essa bola deve marcar a presença apenas lá na DLC 6.0, né rapaziada? É claro que também teremos como de prática o novo patch de jogabilidade, como sempre costuma acontecer. E como eu já adiantei a vocês há um tempo atrás, esse patch não deve fazer muitas modificações no game. Porque o patch por si só, o patch 2021 já era um game que não teria muitas modificações pelo próprio nome. Season Update. As DLCs primeiras, pelo menos até a DLC 4.0, fizeram boas modificações no sentido de jogabilidade, gameplay. É claro que um pouco menos do que os outros games que vieram anteriormente, os poucos games antepassados. Mas eu diria para vocês que a DLC 5 e 6.0 deverá só fazer os ajustes finais para encerrar o patch 2021. Como vocês sabem, eles já estão com foco 100% no desenvolvimento e na produção do patch 2022. Então se a DLC 5.0 e a DLC 6.0 conteram um bom patch corretivo, será apenas para fazer alguns ajustes finais e também corrigir os bugs que temos ainda presentes na gameplay, né galera? Só para dar uma balanceada melhor. E essa é a palavra ideal, né galera? Uma equilibrada. E é claro que se for conter alguns outros conteúdos, né rapaziada? Como um novo estádio, eu acho bem difícil conter um novo estádio. Por quê, Manoelba? Porque o patch 2021 por si só não teve muitas parcerias novas anunciadas, que sempre chegam em estádio de novas parcerias firmadas com as equipes. E os únicos estádios que chegaram são estádios antigos, né galera? Que foi no caso Maracanã e também o estádio do Chile. Não tivemos nenhum outro estádio sendo incluído. Ou seja, no patch 2021 não chegou nenhum novo estádio inédito. E de lá para cá, a Konami infelizmente não anunciou nenhuma nova parceria que não tenha um estádio disponível. Anunciou parceria e um patrocínio máster com a equipe do Santos. Porém, já temos a Vila Belmiro presente. Anunciou um patrocínio com a equipe do Internacional. Mas também já temos o Beira Rio presente. Caso eles anunciassem a parceria com o Atlético Paranaense, quem sabe? Ou até com o Botafogo. Poderíamos ter o estádio de ambos chegando. Mas infelizmente isso não deve acontecer. E eu acho muito difícil chegar a algum novo estádio da DLC 5.0. A não ser que alguma parceria seja firmada até lá, né rapaziada? Até alguma novidade, alguma bomba de alguma nova equipe, tanto europeia quanto brasileira, que seja anunciada de forma exclusiva. Eu acho que isso não vai acontecer exatamente pela data que nós estamos, né galera? Porque já estamos no ciclo final do PS 2021. Então é difícil a Konami deixar para anunciar as parcerias agora. Se eles estiverem firmando alguma nova parceria, é claro que só será anunciada só lá no PS 2022. Por isso que eu acho que é muito difícil chegar a algum novo estádio na DLC 5.0. Chances quase nulas, ok rapaziada? É claro que outros conteúdos que eu não citei para vocês serão assim quanto a atualização de over, as minifaces dos jogadores que ficam presentes no meio no seleção. Também as fotos de técnicos e tudo mais. Devemos também receber alguns novos uniformes, né galera? Da nova temporada europeia. Também alguns uniformes brasileiros, quem sabe? Eu acho muito difícil disso acontecer. Porque alguns uniformes estão, vamos dizer que ameaçando, seriam anunciados. Então eu diria para vocês que a DLC 5.0 não deve conter muitas coisas. Um novo uniforme em si eu acho que não. Só deve ter algumas modificações, algumas correções nos uniformes. Eu acho que novo uniforme de fato devemos ter bem poucos, ok galera? Então, como eu falei para vocês, como vocês já puderam ver nesse vídeo. A DLC 5.0 será uma DLC mais para complementar o game, para adicionar as coisas que ainda estão faltando. Para corrigir os ajustes finais. Então não será de fato um pacote de dados que vai incluir muitos conteúdos para animar a galera a jogar ainda mais o PS 2021. Como sempre costuma acontecer, né galera? Infelizmente a DLC 5.0, 6.0 só foi realmente para encerrar com chave de ouro o ano do Pro Evolution. Não só que eles começaram a nos preparar para o próximo que deve vir, né galera? Então, basicamente é isso que terá a DLC 5.0. É claro que se tenhamos algo novo anunciado, ou confirmado, ou até um rumor novo vazando aí na internet, eu devo trazer para vocês em um novo vídeo. Por isso que é de extrema importância você se inscrever no canal para não perder mais nenhum conteúdo do que irei trazer para vocês sobre as futuras DLCs. também, antes de fechar o vídeo, dá aquela força. Clica no like, clica no gostei aqui abaixo para ajudar na divulgação. Eu vou ficando por aqui, galera. Me segue nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição. Até a próxima e... Falou! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri